Enquanto a gente vê quem vem aí, quero mais uma vez mandar um abraço ao nosso amigo Alexandre do Feijão de Corda de Adema que está aqui. Também um abraço ao nosso amigo Robson Barros do Mandacaru lá em Santana, um restaurante novo que abriu agora lá. Quero ir lá, hein? Experimentar, diz que tem cada coisa gostosa lá. E sábado que vem eu vou jantar lá no Feijão de Corda de Adema, lá na Avenida Antônio Piranga 857 no Coração de Adema. Sábados e quartas, meu Deus do céu, tem uma feijoada. Vamos conversar com o cara? Vem cá, vem cá. Já experimentou a feijoada do Feijão de Corda de Adema? Olha, é uma delícia, viu? Tem mais sucesso? Então vamos receber no nosso programa, eles que arrebentam, a banda Chapa Coco no nosso programa. Não me chame não, velhinha! Não me chame não, venha, 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 venha. Venha, 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 venha Eita, 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 eita que swing bom Olha que balanço massa, a galera curte nosso som E jabacogu aqui é que passa, eu disse, eu disse, eu disse Eita, que swing bom, olha que balanço massa A galera curte nosso som, e jabacogu aqui é que passa Venha, 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 venha Ui, ui, venha, 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 venha Tretura, negão! Segura sua batera e percursa Segura Eita, esse é pisadinha também, é? Esse é a rocha É a rocha Olha que bacana, hein? E quer dizer que é uma rocha misturada com pisadinha e a gente curte no forró É, música baiana, né? Show de bola Então olha pra essa câmera aqui e deixa o telefone pra contato Com aquela colinha Enquanto isso, enquanto ele procura agora, eu queria convidar todos os nossos amigos pra comparecer até o palco aqui Vem pra cá Cadê o Gaúcho do Jornal Sertanejo? Vem pra cá, Gaúcho, mostrava o jornal Inclusive nós estamos no jornal Caco Sori, vem pra cá O pessoal da Ben Relax, vem pra cá Fala pra mim o site rapidinho Da Ben Relax, vem pra cá Como é que faz pra acessar o site, hein? Qual é o endereço? É www.benrelexterapias.com.br Estamos propondo aí um momento relax no seu evento Quer dizer que quem for promover um evento, quiser a Ben Relax, só ligar? Só ligar, acessa nosso site que tem todos os contatos Continue aqui no palco, vem pra cá meninas Eu quero convidar o nosso amigo Álvaro Repórter Qual é o endereço do seu canal? Primeiro de tudo, boa noite Boa noite a vocês de casa também É www.sussesshow.net.br É um site familiar e televisivo Temos também filmes online E a parceria com o Irã Tentação Obrigado, querido Obrigado por essa parceria Quero convidar todo mundo a vir aqui no palco E cadê o telefone de contato da banda? O telefone é Campinas 019-9741-4546 19-32-5165-92 ID 38-30-357 Luiz Grandes Show Pois é, mais uma vez obrigado a vocês Pela presença no nosso programa Ah, deixa eu mandar um abraço também para o César Silva Empresário do Nova Sintonia Cadê ele, hein? Tá lá, né? Obrigado a todos vocês Obrigado ao Gaúcho, jornal sertanejo aqui Cadê o Gaúcho? Mostra aqui o jornal É verdade que nós saímos Quero ver, só acredito vendo Cadê? Tá aqui, já vi Olha aqui, ó Programa do Irã, no Jornal Sertanejo Obrigado, Gaúcho Cantinho do Gaúcho Olha que massa Namorada para morar nessa casinha Você quer uma namorada? Eu vou arrumar agora Agora eu vou arrumar Serve esta daqui? Você vai ter que acabar de criar, viu? Gaúcho Brincadeira O Gaúcho com certeza é casado, é enrolado Mas olha, manda um abraço para todo o pessoal lá do Jornal Sertanejo Que nós estamos aí também Para acessar o seu cantinho Qual é o telefone e o site? O telefone é 6763-0100 Show de bola Então é o seguinte, Gaúcho, muito obrigado Tá bom, meu querido, pela presença E a você de casa, muito obrigado pela sua companhia Obrigado aqui ao Espaço, à Praia de Assados Por nos conceder esse espaço maravilhoso Para que realizaram o nosso programa A você de casa, muito obrigado Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Tchau, gente Fiquem com Deus Eu disse, não me chame, não, viu? Não me chame, não que eu vou Não me chame, não que eu vou Não me chame, não Não me chame não que eu vou Não me chame não Venha, 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 venha Venha, 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 venha Vem, mamãe, eu disse venha Venha, 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 venha E eu disse, eu disse, eu disse Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, gostosa Não me chame não que eu vou Não me chame não Venha, venha, fuletão Venha, 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 venha mamãe Venha, 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 venha O arroz é pra ser bom, tem que ser com a rapazinha Eu disse que suíga é esse, chapa coco na parada Começa de manhãzinha, vai até de madrugada mãe Que suíga é esse, chapa coco na parada Tem que ter franquinha, chama aí a mulher Será que eu disse que suíga é esse, chapa coco na parada Nós não somos calas, estamos camarada Que suíga é esse, chapa coco na parada Eu disse não me chame não viu, não me chame não, tudo Não me chame não viu, não me chame não, tudo Não me chame não, delícia Não me chame não, vem cá, venha, venha. Venha, 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 venha Vem, venha, venha Venha, venha, venha Vem, venha, venha Regraça, Silidão Banda